Vou trazer agora uma entrevista que o nosso repórter Maicon Rios fez com o vereador Neltel Monteiro. Neltel está organizando e vai estar realizando, portanto, uma audiência pública e para isso, logicamente, ele tem buscado apoios tanto dentro do Parlamento Municipal, dos seus pares, como de demais entidades, de demais setores da nossa sociedade itapagense, para discutir a temática de geração de emprego e renda aqui no município de Itapajé. É um tema extremamente importante, esse evento, essa audiência pública vai acontecer amanhã, às 18 horas, na Câmara Municipal, e quem traz mais detalhes é o vereador Neltel Monteiro. Vamos conferir. A audiência pública, nesta sexta-feira, dia 12 de maio, deve debater no auditório da Câmara Municipal de Itapajé a geração de emprego e renda no município. Eu irei conversar com o vereador Neltel Monteiro, que é o articulador da realização desse momento com a população itapagense, que trata sobre a questão do emprego. O vereador gostaria de que você, primeiramente, falasse das suas motivações para propor esta audiência pública. Boa tarde. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude FM. É uma satisfação participar com vocês novamente. Esse tema, geração de emprego e renda, é um tema que tem trazido muitas preocupações para o povo itapagense, onde a gente vem aí carente há muitos anos, há décadas, de novas empresas, novas indústrias que possam vir para o município para trazer novos postos de trabalho para o povo e para a juventude itapagense. O que tem nos motivado foi essa problemática que a empresa Paquetá Calçado está vivenciando no município de Itapagé e na nossa região. A gente tem sido procurado por vários colaboradores, estamos aí em um grupo de WhatsApp com 200 colaboradores, onde a gente tem trocado várias informações com muita responsabilidade. E a gente tem feito esse movimento. Já convidamos e convocamos também a direção da empresa Paquetá para participar da audiência na próxima sexta-feira, no prédio da Câmara Municipal, às 18 horas, 6 horas da noite. Também fui até a Assembleia Relativa do Estado do Ceará convidar quase todos os deputados votados e eleitos no município de Itapagé, deputados estaduais. Convidei também deputados federais votados e eleitos no município de Itapagé. Convidei vários prefeitos da região, como o prefeito Dilmirim, prefeito Tejo Suoca, prefeito da nossa região. Convidei vereadores da região também. Então há uma grande expectativa. Convidei o CDL, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Itapagé, a secretária. Convidei a gestão municipal na pessoa da prefeita. E convidei o anfitrião, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o deputado Salmito Filho. O que o senhor espera, quanto parlamentar, com essa mobilização? Esperamos que a gente tenha dados oficiais, informações oficiais, porque a nossa intenção é de traçar pautas que realmente tragam uma tranquilidade para o comércio de Itapagé, para a economia de Itapagé, para os trabalhadores da Paquetá, onde a empresa traga dados, informações concretas, se ela vai permanecer no município, se ela vai honrar com seus compromissos com os trabalhadores, para tranquilizar a sociedade itapagense. E também que o governo do Estado possa, dentro do que vai ser debatido, da pauta, dentro do relatório que vamos fazer, do que vamos apresentar nesse debate na audiência pública, que o governo do Estado também veja quais as possibilidades de ajudar mais ainda a empresa, porque eles já dão todas as isenções fiscais para esta empresa, já construíram os galpões para a instalação dessa empresa por décadas no nosso município, e que possam também ver possibilidade de novas empresas, novas indústrias se instalarem em Itapagé. No seu entendimento, por que se faz necessário e importante a presença da população? Por conta que é um tema que vem mobilizando e que toda a sociedade itapagense necessita e clama, que é geração de emprego e renda. Você tendo emprego, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu queria também aproveitar o espaço e convidar toda a população itapagense. Aquelas pessoas que trabalham na Paquetá, que não têm transporte, aqueles que também faziam, a gente tentar se mobilizar para poder trazê-los, que é aqui da Lagoinha, do Sertão, da Serra, do Jorge, do Armador, né? Eles estão me procurando para saber se a gestão tinha como ceder um micro-ônibus para trazê-los, pois eles queriam participar, porque a juventude estuda, se qualifica, é o comércio estar sendo afetado com essa situação, a gente não vê movimento, né? Não vê o poder de cumpra do cidadão ao comércio e a gente quer aqui trazer a sociedade para participar, para debater o tema geração de emprego e renda, trazer o comerciante, trazer o empresário, a imprensa em nome de vocês, para a gente poder debater sobre esse tema tão importante para o presente e futuro do nosso município. Agradeço ao Eredoninho Teó pela sua entrevista ao Jornal Integração de hoje. Eu que agradeço por sempre estar dando esse espaço para a gente e que o povo itapajense participe dessa audiência pública na sexta-feira, às 18 horas, dia 12, 6 horas da noite, que tem uma perspectiva de ser a maior audiência já vista na história da Câmara Municipal de Itapajé. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas 36 minutos, 12 e 36, né? Esse importante evento vai estar acontecendo amanhã às 18 horas, portanto, aqui no município de Itapajé. Essa temática, essa questão da geração de emprego e renda é de fato um tema extremamente importante e nós já falamos aqui em outros momentos, a classe política, ela precisa de fato se envolver e estar buscando alternativas para que o município de Itapajé consiga de fato gerar mais empregos. Logicamente que nós temos alguns setores que, nesses últimos tempos, até de certa forma, têm gerado alguns postos de trabalho, mas há uma carência muito grande. Nós temos uma necessidade muito grande. Logicamente, a nossa realidade não é diferente de muitos municípios, mas não podemos resolver aqui as demandas, as situações dos demais municípios. Então, vamos focar aqui, pelo menos, no nosso, que já é uma situação muito difícil, uma situação realmente muito complicada. E esse tema de geração de emprego e renda precisa, não somente nesse momento de audiência pública, mas a todo momento está na pauta dos assuntos principais dos nossos políticos. Dos nossos políticos, em especial, obviamente, aqueles que têm mandato, eleitos pelo povo, eleitos pela nossa população, porque são exatamente esses agentes que vão conseguir, a partir das suas ações, ações efetivas, e quando se comenta, quando se fala de audiência pública, infelizmente, na maioria dos casos, acaba não resultando em nada, mas eu parto do princípio de que a gente deve sempre ter um pensamento positivo, a gente deve sempre ter a esperança de dias melhores, e eu, particularmente, torço para que esse movimento de amanhã, puxado, idealizado pelo vereador Nelteo Monteiro, que possa ser um movimento exitoso, e que as pessoas que lá vão estar, vão estar participando desse momento, que possam estar contribuindo, em especial, que possa ter a participação, em grande escala, dos nossos políticos, em especial o legislativo e do executivo. E que essas pessoas, que esses agentes, possam estar exatamente apresentando um debate propositivo, propondo, de fato, ações que possam trazer resultado efetivo, resultado concreto, que não seja somente discurso, somente falácias, afinal de contas, a população de Itapajé precisa, cada vez mais, de ações concretas, de ações propositivas, que possam nos gerar resultados. Então, que essa audiência pública possa ser exitosa, que possa ter um bom número de participantes, e que, em especial, os nossos agentes políticos, como o Nelteo falou, convite a políticos, lideranças locais, aqui do município de Itapajé, convites também a deputados, votados, aqui no município de Itapajé, a empresários da nossa cidade. Tudo isso é importante, mas, em especial, aquelas pessoas, aqueles agentes que têm uma responsabilidade maior, que foram eleitos, por nós, itapajenses, com o nosso voto, eleitos pela nossa população, esses têm uma responsabilidade maior, e que possam estar nesse momento, que possam estar nessa audiência pública, que vai acontecer amanhã. Mas, acima de tudo, a cada dia, a todo instante, estar com ações pautadas, exatamente, em passos concretos, em algo propositivo, que possa trazer bons resultados, que possa trazer, de fato, melhorias, e que a gente possa, daqui a algum tempo, que não seja um futuro longe, possa ser algo próximo, que a gente possa estar visualizando, e tendo novas e boas perspectivas, nesse sentido. Nós temos hoje uma realidade que é preocupante, preocupante, que é a crítica, mas eu parto também aqui do princípio, princípio de que a gente não deve estar focando aqui somente no problema. Na verdade, quando a gente foca somente no problema, e fica batendo, batendo, nós temos essa dificuldade, nós temos dificuldade aqui, nós temos esse desafio aqui, e você fecha os olhos, ou deixa de virar-se para outros lados, onde você possa buscar soluções, buscar alternativas, e aí é por isso mesmo, que a força política se faz extremamente necessária, é para que esses agentes políticos, que lá no período da eleição, tenham um discurso tão bonito, uma fala tão bonita, tão atrativa, e por isso, na maioria dos casos, conseguem exatamente a confiança do eleitor, a confiança da população itapagense, que possam estar, nesse momento também, onde é necessário a sua atuação, de forma enérgica, de forma precisa, de forma concreta, que possam estar, utilizando desse seu poderio, dessa sua força, junto àquelas pessoas, que eles têm contato, que têm influência, para que possam, exatamente, iluminar esse cenário, que por enquanto é crítico, é meio que nebuloso, no tocante à geração de emprego e renda, aqui no município de Itapajé. O que a população precisa é disso, de ações concretas, menos discurso, e mais ações concretas, ações propositivas, que possam gerar resultados, menos discurso, e mais ação. É isso que a população precisa, é isso que o município de Itapajé precisa, em vários setores, em várias áreas, mas como o tema aqui, nesse momento, é a geração de emprego e renda, então, que a gente foque nesse tema, nesse momento, e que possamos conseguir, aí, bons resultados. E aí